Começando agora o sorteio da Loto Fácil com o prêmio estimado em 1 milhão e 500 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. E aí, quer saber mais sobre o sorteio? Explico pra você o globo número 4 com suporte em cima abastecido com 25 bolas, numeradas de 0 a 25. Deste globo sortearemos os 15 números da Loto Fácil e ganha prêmio quem acerta de 11 a 15 números. Lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim do sorteio. Pra conferir e validar este sorteio da Loto Fácil, os auditores populares Fernando Brito e Bruno Pedroso estão aqui atentos. Muito bem, boa sorte pra você que apostou. Vamos começar. Sorteio da Loto Fácil, bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas, numeradas de 0 a 25. Bola verde, número 23. Verde, 23. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Bola rosa, 16. Bola azul, número 0, 5. Azul, 0, 5. Bola verde, número 03. Verde, 0, 3. Faltam 10 números, você ainda tem chances. Bola branca, número 10. Branca, 10. Bola vermelha, 0, 1. Vermelha, 0, 1. Bola amarela, número 02. Amarela, 0, 2. Bola cinza, número 0, 8. Cinza, 0, 8. Bola cinza, número 0, 8. Cinza, 0, 8. Agora faltam 5 números. Boa sorte para você. Bola verde, número 13. Verde, 13. Bola laranja, número 0, 9. Laranja, 0, 9. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Faltam apenas dois números. Bola branca, número 20. Branca, 20. Agora o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola marrom, 0, 4. Marrom, 0, 4. Vamos conferir os 15 números sorteados no concurso 2.221 da Loto Fácil. Confira comigo. 23, 22, 16, 0, 5, 0, 3, 10, 0, 1, 0, 2, 18, 0, 8, 13, 0, 9, 12, 20 e 0, 4. Auditores, confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Acessando a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.